Fala galera, aqui é o Mono, e aqui é a Mona, e bem vindos a mais um vídeo de evoluções Míticas, dessa vez, ele não deixou concluir minha fala, a minha nossa, devia ter concluído a minha fala, era o seguinte, esse era o pior de todos, mas o melhor CP, é o último, eu vi o melhor CP, e o meu primeiro cadabrinha, cada um no seu lacazã, meu, Que mito, tá pousando em batalha esse filhão da Xuxa, cadê ele, cadê ele, CP com bate-paua, eu já mostrei que eu tenho uma Jinx, acho que ainda não, mostra a Jinx, e o Dito também, você já mostrou? Não, o Dito eu já mostrei, temos uma Jinx, cabeluda, ela é um lixo de ataque, mas ela é bonitinha, é só pra completar na Pokédex, não amola, mano, cadê ele, o cadabrinha aí, tem o Marbok, que é mais forte que ele, pior a Ivy, melhor CP que eu tinha, tchau galera, deixa o seu like, inscreva-se no canal, valeu, falou e tchau.